E no Viver Mais de hoje, mais uma especialidade do Hospital São Lucas. Acompanhe agora as dicas do Dr. Daniel Negrelli, cirurgião dentista, sobre apneia e os procedimentos por ele realizados. A saúde bucal faz parte da saúde do corpo de uma maneira geral, então ela não pode ser separada de outros problemas de saúde. Então é importante como qualquer outra parte do corpo. E a apneia, doutor? O que é a apneia? Porque tantas pessoas sofrem com isso. A apneia é um problema do sono, tem muitas causas da apneia. Uma parte que a odontologia aborda é a parte quando o paciente tem uma mandíbula muito curta. Então nós da cirurgia bucomaxilofacial conseguimos fazer um reposicionamento da mandíbula para o paciente conseguir respirar melhor. Então colocando a mandíbula um pouco para frente, aumenta o espaço da via aérea e o paciente consegue respirar melhor à noite, melhorando o problema da apneia. Doutor, além de consultas odontológicas rotineiras, doutor atende quais especialidades, os principais problemas? Dentro da bucomaxilofacial, os principais problemas são a reabilitação com implante, então toda a parte de reconstrução das estruturas perdidas da cavidade oral e da face também. A parte de dores orofaciais, principalmente as dores do sistema estomato-gnático, disfunção de ATM e problemas de mordida. Doutor, e o que é o tratamento minimamente invasivo? O tratamento minimamente invasivo é uma cirurgia, geralmente quando o paciente tem algum problema na articulação temporomandibular, que ele tem que fazer uma cirurgia, antigamente se fazia a cirurgia aberta na articulação, ou seja, fazia um retalho, abria-se a articulação e trabalhava com uma articulação aberta. Hoje em dia com a cirurgia minimamente invasiva, a gente faz somente uma perfuração na pele e entra com uma câmera de vídeo de mais ou menos 1.9 milímetros, então não precisa fazer incisão, a recuperação fica bem melhor, o tempo de recuperação pós-operatória diminui bastante. E tratamentos rotineiros, doutor, como implantes, correções, reconstrução? Toda a parte cirúrgica da odontologia, então a parte de reabilitação com implantes, a instalação de implantes, a reconstrução dos ossos maxilares quando você tem alguma reabsorção para a colocação posterior do implante. E o importante de estar dentro do hospital é porque aqui a gente tem um ambiente de muita segurança, o paciente está muito bem atendido, qualquer problema que ele tiver, a gente tem vários médicos à disposição, tanto no pronto-atendimento como no ambiente de UTI, então aqui tem uma segurança maior para atender pacientes cirúrgicos dentro da odontologia. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância de visitar um cirurgião dentista, ficar atento aos sintomas. Sempre quando a gente atua na prevenção, a gente evita que o paciente seja submetido a tratamentos maiores, então sempre quando a gente consegue identificar o problema no começo do problema, o tratamento sempre vai ser mais simples e mais efetivo para o paciente. Então, seja o caso de dor de face, seja o caso de problema de articulação, o tratamento sempre é mais simples, tem um resultado melhor e é menos oneloso para o paciente. Dicas valiosas que fazem toda a diferença. Não perca o próximo programa com mais dicas de saúde para você viver mais.